Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o nosso Nick for Speed Carbon Finalmente, estamos aí no último mapa, cara Isso aí, agora a gente vai ganhar 20 mil a cada corrida, pelo que eu tô vendo aqui E tem mais duas corridinhas aqui pra gente fazer, um Drift e um Race War Que pelo jeito aqui é um circuito, mas com duas voltas apenas Isso é uma coisa bem bacana nesse jogo que eu já falei pra vocês Que aí só tem duas voltas, né? Opa, apertei bosta aqui Deixa eu voltar Então vamos lá A gente liberou duas coisas de personalização de desempenho Que é o kit Pro Oh, pera aí Ah não, na verdade a gente liberou o kit de rua Pro motor, só que a gente já tem o Pro, né? Que veio no carro E a transmissão a gente liberou também o kit de rua Só que a gente também já tem o Pro Então não vai fazer diferença nenhuma O Nitro a gente liberou O kit de corrida a gente já tem E o Tubo sim, que vai fazer a diferença Que a gente tem o kit de rua Na concessionária Pra ver o que a gente tem Ó, vamos ver aqui A gente não tem porra nenhuma O último carro que a gente tem, ó O Charger A gente tem ele A gente liberou Nossa, é grande pra caralho esse carro, velho Olha isso Muito grande A gente ganhou A gente ganhou o DB9 do chefão também Então a gente não tem porra nenhuma, galera Não liberamos nada praticamente, né? É isso mesmo que eu queria ver Então nesse vídeo aqui A gente vai fazer lá o Race Wars E aquele Driftzinho que sobrou Né? Ai, tô aumentando o volume aqui pra caralho Sem ver Agora tá bom Mais uma baixada Beleza Vamos ver aqui Cadê? Race War Tá aqui, beleza Então vamos lá Nosso RX-7 agora com o turbo Um turbozinho Kit de corrida Certeza que vai ajudar pra caralho Nós continuamos Caiu um aí Eu vi uns comentários aí Falando se eu tirasse um cara lá Não dava mais pra me usar o Eu esqueci o nome Aquele Os body kits lá, né? E tudo mais Eu vou dar uma olhada De início de novo Desses meus parceiros de corrida Que só tô tendo um pouco de dificuldade De entender ainda as coisas Tô tendo um pouquinho de dificuldade Mas beleza Não tem problema Vamos lá Depois eu vou dar outra olhadinha lá Vou pesquisar bem sobre isso Deixem nos comentários aí O que vocês acham Que eu tenho que fazer Porque eu não tô Sinceramente Eu não tô bem perdido Caralho Eu tô muito atrás Do filho da puta Olha isso Os carros dos caras Tão mito, mano Tá louco Eu tô em última É isso? É isso, produção? Tava em última Tô em sétimo Vamos recuperar essa porra aqui Cara Os carros dos caras Tão mito Olha lá, mano Meu carro Não tem nada Perto do deles Olha isso Ah, os caras também Tão de galhado Olha isso, galera Os caras tão de galhado, mano Pra cima de mim Com RX-7, velho Os caras tão tudo Com carro level 3 já Esse race war Eu vou ter que fazer depois, cara Não Vou até sair dessa porra aqui Não, aí Eu vou ser humilhado Na corrida Como assim, mano? Vocês viram? Só carro level 3, mano Como é que eles fazem Uma coisa dessa comigo? Tem que liberar os carros Level 3 primeiro Pra fazer isso aí, velho Bora lá Bora fazer esse drift aqui Na maciota Porque desse jeito Não dá não, cara Que que é isso? Como é que os caras Fazer isso comigo? Que apelação do caralho Galhado pra cima de mim Corvette O que os caras Pensam que eu sou, mano? Tô com RX-7 aqui Na humildade, velho Nossa, eu bati já Ah, eu tô com pneu ruim ainda Pra drift Nossa, eu tô com pneu ruim ainda Foi Miguel isso aí, velho Esqueci Tô com pneu pra Pra aderência, velho Não pode ser pra aderência Tem que ser pra derrapagem Essa porra Mas de boa Ai Nossa, achei que eu ia perder Não perdi os pontos Aí sim vira, hein 34 mil De boa Ó Ai, não Ai, caralho Ai, beleza Ah, velho Eu tô perdendo muito ponto Caralho Tá louco Ó Vamos tomar mais cuidado Aqui nessa porra Ai Quase que eu perdi de novo Ó Tô com velocidade pra caralho Ah Ah Perdi Nossa Até capotei Capotei, velho Nesse caralho Tudo bem Tá acabando essa merda aqui Ó Tô ganhando Pelo menos Os caras também são muito ruim, né Vão ser bem sinceros Essa porra aqui Os caras são horríveis, né Eu tô ganhando, cara Com bastante ponto Assim Os caras sem porra Nenhuma Os caras tem que ser horríveis Ah, eles tão chegando já Vem que o meu Olha lá Eu tô batendo toda hora, cara Que raiva, cara Não tem problema Ganhar mesmo assim Eu não sei como é que os caras Não tão conseguindo ganhar nessa porra Eu tô horrível E aqui que a gente se bloqueou Pintura Eu não quero pintura, cara Eu não dou pra precisar de pintura Tô precisando de carro, cara Tô precisando de carro novo Vamos ver aqui Agora a gente vai ter que dominar Um territóriozinho aqui, galera Vou dominar esse territóriozinho Que só tem duas corridas Vão ver os caras que vão vir Contra a gente, né Primeiramente, né Porque Vocês viram Que tá sem condição, né, cara Ó, vamos ver aí Sim O que? O Nicky fez isso Ok Eu vou precisar de uma equipe que está motivada Agora começam as picas, né Checkpoint Eu mesmo não tenho nenhum adversário comigo Eu sozinho Isso já ajuda um pouco, né Porque caralho, mano É que os caras Os caras querem apelar assim Desse jeito Virou apelação Essa porra Não liberei nada Vocês viram lá Tinha que ter pegado esse corte Que eu não peguei Não liberei porra nenhuma, velho Os caras estão desse jeito Será que eles vão pra cima de mim Com esses carros absurdos? Ó, foi mal Deu uma soluçada aqui Será que eles vão vir pra cima de mim Com esses carros absurdos E eu vou continuar com essa bosta aqui? Ali, outro corte ali Ah, não A relumina era corte, mano Ó, o mapa já mudou pra caralho Isso aqui tá parecendo muito o Underground 1 Essa parte do mapa, cara Tá muito parecido Muito não Tá lembrando, né, cara O Underground 1 é muito dessas rodovias Que tem essas colunas no meio, assim O Underground 1 tem cheio dessas coisas E é muito fácil de você bater E fuder a corrida toda, cara Por causa do negócio desse Ai, cara Opa, caralho, caralho, caralho Temos sorte aqui Ah, isso é merda Outro corte Cara, essa Velho, é muito corte Essa merda que tem, cara Eu não pego nenhum, velho Eu sou burro Falta de conhecimento Isso aí é falta de conhecimento Estamos conseguindo até o momento Mas com pouco bônus de tempo Mas com pouco bônus de tempo Ah, agora beleza, né As lixeiras tem a da... As lixeiras pesam uma tonelada Porque eu... Minha velocidade simplesmente cai absurdamente Quando atropelo uma lixeira Uma lixeira de plástico Pesa uma tonelada essa bosta Sai, ô bosta Pelo menos tá chegando ali O outro chega... Ah, isso aí Agora eu decidi bater em tudo agora É isso que tá acontecendo Ah lá Batei de novo aqui Não bate não Aí tinha um atalho aqui Na minha cara Eu não peguei Ai, meu Deus Eu também sou foda, viu, velho Puta que pariu Negócio esbanjado ali Na minha cara Pega, pega, pega Eu não fui lá e não peguei o negócio Não entendi também Por quê Nem eu Ah lá, outro na minha cara Mas eu vejo só depois Quando eu já tô fazendo a curva Entendeu Foda isso Eu só vejo quando eu já tô fazendo a curva Aí fodeu, cara Ah lá Batendo em tudo Oh, beleza, viu Ó, dois segundos Acima do tempo lá Vai se foder Ai, caralho Vai aqui Ah, esse aqui é a corte? Nossa, era a corte Peguei um pelo menos Ai, meu Deus Mas eu pego os piores, né Ai, caralho Ó, beleza Beleza, beleza Beleza Conseguimos Consegui essa porra Vamos ver o que a gente vai liberar Aí de bom Vamos ver, vamos ver, vamos ver Desbloqueou o quê? Transmissão Kit de rua Nível Ó Mas por que eu não liberei os carros ainda, velho? Deve que eu tenho que ir na concessionária desse mapa aqui, será? Porque eu já liberei transmissão Não pode um bagulho desse Não pode Ó, vamos ver o vídeo aí É, desbloqueou o que é É, desbloqueou o que é É, desbloqueou o que é Essa frase deles consegue ser cada vez mais toscas, cara. Puta merda, viu? Ó, eu não liberei concessionária aqui ainda, vocês tão vendo? Por isso que tá foda, mano. É, mas vamos lá, vamos fazer essa missão. Se vocês souberam de alguma coisa, vocês comentem aí, porque por enquanto eu tô totalmente por fora, viu, velho? Tá foda isso aqui, viu? Vamos fazer essa corrida aqui, dominar essa areazinha. Que a gente vê se a gente vai liberar alguma coisa. Né, level 3 e tudo mais. Ó, os caras são level carro, tudo level 3, mano? Olha isso. Os carros dos caras, mano. Tá carreira GT, velho. Vamos lá, Yuma. Nós vamos ganhar com level 2. Eu pego um corte aqui, eu tô batendo em tudo, eu não tô entendendo. Virou apelação, né, velho? Só pode. Só pode virar apelação esse caralho. Sai. Eu tô em último, velho. Eu tô em último. Caralho. Vai. Além de tá em último, batendo em tudo, vai se foder. Ó, sexto. Aí, Yuma, tá em último, coitado. Ó, os caras, onde que eles estão, mano? Impossível ganhar isso aqui. Ok, ok, só pega a próxima. Temos que irá se aproximar, hein? A vez é impossível. Ok, ok, sim. Você vai ter que juntar o nitro do caralho. Só me vou ter que juntar o nitro do caralho. Ah, devia ter contado a porra do negócio antes de eu ter batido. Pelo menos eu tô em quinto. Caralho. E Yuma tá em último. Ganha essa porra aí pra gente... Nossa, Yuma, vai. Vai na frente deles. Vai. Tem que ir em sexto, velho. Quinto. Ah, não. Desse jeito não vai dar, não, galera. Olha isso, mano. O cara foi filha da puta. Tô perdendo por muito, velho. Saiu. Tô em terceiro. Caralho. Quarto. Quinto de novo. Quinto de novo. Ah, não. Pera aí. Não, não pode, cara. Como é que não? Como é que pode uns caras usarem carro fodido assim e o meu ST tá fodidão ainda, cara? Como é que não? Ah, é corrida defensiva. Vamos fazer essa merda aí. Depois a gente dá uma olhada nisso aqui que na etapa não tá, você não tem condição. Não tem, é a menor condição. Vou ter que fazer o que agora? Tomar no meu cu agora? Ficar tomando no cu? Não pode, velho. Se fuder, velho. Como é que faz um bagulho desse, velho? Ridículo assim. Ficar puto pra caralho. Comenta aí. Me ajuda também, galera. Que tá foda. Até os carros dos caras agora tudo é level 3. Até os carros das corridas defensivas. Agora eu vou ficar tomando o meu cu literalmente mesmo. Tomando assim, direto. Com areia ainda, né? Não tô entendendo esse bagulho. Não liberou pra mim comprar essas porra não que não comprava. E dava em todo mundo também, mas não tô, ué. E aí eu tomo no cu mesmo, aí ó. Não tem o que fazer. Não tem mistério. Bom ali, tô tomando. Sei mesmo. Virou apelação esse caralho aí, ó. Aí, ó. 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 Se fuder, ó. Não tem como ganhar dos caras. Olha o cara fica com... Que carro o cara dá. Vai lá aí, mostra pra ele aí. Que eu tô fudido já. Ó. O cara com o Dodge Charger. Challenger, né? Que ele leu o Challenger. O cara com o Murciel. Não. Vai se fuder. Eu vou perder essa corrida aqui. Não tem problema. Eu perco essa porra. Que eu a perdi. Olha lá. Me fudi com ela. Mas foda-se. Deixa eu olhar a concessionária de outro lugar. Que não tô nem acreditando no negócio desse. Não tô acreditando. Sinceramente. Como que o jogo pode fazer um bagulho desse comigo, cara? Não tem como jogar. Vou ver. Ó. Liberou ali. Nível 2, ó. Olha que merda, ó. Ó. Não tem pra me comprar. Não tem. Como é que eu faço? Vocês comentem aí. Eu não sei de porra nenhuma. Vocês comentem aí o que eu tenho que fazer. Que eu não tô entendendo mais nada, cara. Não tô entendendo mais nada. Vamos ver se aquele Charger que eu tenho lá é level 3. Tem que ver, ué. A única esperança é ele ser level 3. Porque não tem quantos... Não tem nem... Nossa senhora. Vai se foder, mano. Aí. Level 2 também. Aí. Toma no meu cu. Toma no meu cu. Vou fazer o seguinte. Vamos olhar aqui no mapa geral se tem algum Speed Trap pra me fazer. Speed Trap? Porque a gente vai liberar um... Porque o Checkpoint não tem oponente, né. Aí. Aí. Fica mais fácil. Aí. Eu vejo. Se... Se a gente libera algum carro, né, mano. Não tem entendendo, não. Sinceramente. Que loucura é essa, cara. Que loucura é essa. Pelo menos libera a concessionária. Caralho, velho. Nossa. Como é que o jogo faz uma... Bobosa. Uma palhaçada dessa comigo, velho. Olha isso, cara. Vai sair da minha frente. Tô puto já também. Eu tô puto. Como é que... Não. É impossível, cara. Impossível um negócio desse. Como é que... Isso é apelação demais, velho. Isso é... Não ter dó das pessoas, cara. Caralho, velho. Só essas de Checkpoint que vai dar pra mim, velho. O resto tudo eu já me fodi, já. Tomei no cu. Sem dó. Sem... Com a areia. Sem cuspe. Sem cuspe nenhuma lá. Até o Checkpoint eu tô fudido. Como é que pode um negócio desse, cara? Até o Checkpoint, mano. Sem condição um negócio desse. Tô mandando no cu mesmo, velho. Aí, X7. Você tá fudido. Você tá ruim pra caralho, velho. Você tá ruim demais. Vai. Tem que acelerar essa porra aí, vai. 25 segundos. Não, não vai dar tempo. Ó, que curva é essa, mano? Como é que eu não peguei o corte ali? Nossa Senhora. Não vai dar tempo. Girou apelação mesmo esse caralho. Vai dar tempo sim. Vamos lá. Ó, não veio nem depressa. Não apareceu nem depressa ali naquela porra. Ó, aqui. Vou pegar esse corte e corte bacana. Se eu for esse corte, eu curti. Aí, ó. Tá bom agora. Vai dar de tranquilo mesmo. Aí, esse corte aqui, ó. Esse corte não é muito bom não. Ele é meio migué. Tem uma curvinha nele fudida aqui, ó. Mas esse aqui, né? Já pegou. Ai, caralho. Esse aqui nós vamos conseguir. Não é possível. Só o checkpoint que nós conseguimos também. Porque o resto nós já podemos andar. Beleza. Nossa Senhora. O que é que é isso, cara? Sai, cara. Sai. Falta só mais um? É só mais um ali em chegada ou só ali em chegada? Só ali em chegada. Beleza. Vai dar tempo. Nós vamos conseguir isso aqui, pelo menos. Aí, beleza. Conseguimos. Esse vídeo vai ficar meio longo. Que eu tô tentando aqui. Que eu não fiz nada pra falar a verdade. Eu só perdi. Ainda perdi um negócio lá. Motor aí. De rua, nível 3. Eu não tenho nível 3, cara. Você tem que entender isso, mano. Que que é isso? Corrida defensiva. Eu vou perder de novo, cara. Eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer. Aí você vai ficar duas corridas aí pra gente fazer depois. Aqui, ó. Que a gente já se fodeu já. Que agora que eu não tô conseguindo. Vem corrida defensiva pra caralho. Quando meu carro tava deitando. Não vinha nada, cara. Não vinha nada. Não vinha nada. Deixa eu ver aqui um bagulho. Circuito. Sprint. Nada dá pra mim. Mas sprint. Não dá, ué. Não dá. Não dá, não dá. Não tem como. Speech trap. Não dá, não dá. Canyon. Nossa senhora. Deu com Canyon e isso aqui. Eu vou me fuder pra caralho. Deixa eu ver aqui. Não é possível, velho. Eu tô indignado com isso aqui. Comenta aí, galera. O que que eu tenho que fazer agora. Porque eu, sinceramente, não tô entendendo porra nenhuma. O jogo não pode fazer isso, não, cara. Tá louco? Não pode fazer isso comigo, não. Tem nada aqui, ó. Não tem nada pra me usar, velho. Tem nada, não. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô só me fodindo esse vídeo aqui. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Avalie o vídeo aí. Clica no gostei. Ajuda a divulgar aí o vídeo nas redes sociais e tudo mais. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.